Olá, está começando Estação Cultura desta quarta-feira. Seja bem-vindo a mais um programa com muita arte e informação. Hoje nós conversamos sobre a 13ª edição do Festival Internacional de Cinema da Fronteira. Também vamos bater um papo com o Régis Brandão sobre o espetáculo Paisagem Marinha. E tem ainda a música da Orquestra Lux Sonora. Mas abrimos o programa de hoje falando do Festival Internacional de Cinema da Fronteira, que começa nesta quinta e vai até domingo. O evento acontece na cidade de Bagé e está na sua 13ª edição. O coordenador do festival é o Zeca Brito, que vai conversar com a gente para contar os detalhes. Zeca, qual é a proposta e o diferencial, enfim, desse festival que já chega na edição de número 13? Bem-vindo aqui ao Estação Cultura. Obrigado, Dalva. Uma alegria estar aqui com você. É sempre bom estar nas redes da TVE, que é uma emissora que tem levado a cultura, educação, conhecimento e parceira aí do Cinema Gaúcho. O Festival de Cinema da Fronteira, ele é um festival muito afetivo, todo realizado por voluntários, em cima da ideia de revitalização de um espaço, que é o Centro Histórico Vila de Santa Tereza, um espaço que significou bastante para o desenvolvimento da região e onde aconteceu uma das segundas ou terceiras projeções cinematográficas na história do Brasil no início do século. Foi a segunda localidade a ter, no final do século XIX, a segunda localidade a ter luz elétrica, depois do Rio de Janeiro, a charqueada de Santa Tereza. E lá há um histórico de cultura cinematográfica e, em função dessa revitalização desse espaço, há cerca de 15 anos, surgiu o ambiente para o Festival da Fronteira acontecer. E há 13 edições, ele vem trazendo um pouco da produção contemporânea, do cinema brasileiro e sempre valorizando esse espaço de fronteira, de troca cultural com o idioma espanhol, do idioma português, os países que falam língua portuguesa, os países que falam idioma espanhol e a produção local, postando sempre no audiovisual como um caminho aí de profissionalização, de geração de emprego, de desenvolvimento para a região da fronteira. Um diálogo, então, entre o regional e o contemporâneo, como você tem destacado. E foram muitos inscritos nessa edição, vários países participando também, né? Exato. Mais de 250 inscritos e uma seleção que concentrou, num festival enxuto de quatro dias, um pouco, um recorte dessa programação que se apresentou no Festival da Fronteira, ali para as inscrições. Mas destaco muito essa, nesses anos de festival, a gente começou essa amostra como uma amostra que revelava os curtas-metragens realizados na região e o curta geralmente é o início da vida do realizador, o início da cadeia produtiva. E agora, passados 13 edições, a gente vê na amostra de longas metragens uma quantia expressiva de produções que foram rodadas na região. Ou seja, um caminho de profissionalização que tem encontrado no festival uma janela para mostrar essa produção. Então, a gente tem, por exemplo, amanhã, o Casa Vazia, a longa competição que vai estar estreando, que foi rodada em Livramento. A gente tem uma produção rodada inteiramente em Dom Pedrito, que é o Cinco Casas. A gente vai ter o Além de Nós, que é um filme que foi rodado, parte dele em Bagé. Então, é a região toda representada na profissionalização, na cadeia produtiva, que significa a produção de longa-metragem. E filmes contemporâneos importantes, o filme de abertura, O Marinho do Deserto, que é da montanha, que é um filme do Carinha Inhuns, que vai estar abrindo o Festival da Fronteira, e a homenagem, esse ano, à Bárbara Paz. Ela vai ser homenageada, vocês têm a intenção justamente de homenagear personalidades gaúchas, né? E tem uma programação especial voltada para a produção dela. Exato. Eu acho que o festival vai ser uma oportunidade também da gente conhecer a Bárbara diretora, né? Recentemente, ela tem sido bastante premiada aí fora do país com a sua produção. Então, nós vamos exibir três produções da Bárbara. Nós abrimos o festival com o curta-metragem Ato, amanhã, às seis da tarde, no Centro Histórico de Santa Tereza. E vamos encerrar com o longa-metragem Babenco, no domingo, às seis da tarde também. Então, a programação, ela toda é costurada aí por um pensamento de um cinema de invenção, de um cinema de experimentação bastante criativo. e ela tem esse trânsito, né? Ela é uma atriz muito versátil, muito talentosa, que circula pela televisão, pelo teatro, pelo cinema, mas que tem revelado o seu talento como diretora. Conquistou o Leão de Ouro em Veneza, dois anos atrás, com o filme Babenco. Isso foi inédito na cinematografia brasileira, né? Uma diretora conquistar um prêmio lá em Veneza, desse quilate para a longa-metragem, para documentário. Então, ela está na história já do cinema brasileiro e é gaúcha, nascida no Rio Grande do Sul. Então, para a gente, é uma maneira de se conectar com as nossas raízes e, ao mesmo tempo, mostrar como a gente tem potências criativas e talentos que são do mundo, do audiovisual, do universo cinematográfico universal. Com certeza. E o festival vai ter, então, 35 filmes selecionados. Isso entre longas e curtas nas mostras competitivas? Isso. É uma seleção enxuta de curtas-metragens. São duas mostras de curtas, uma internacional e uma regional. E as mostras de longas, a gente tem a mostra de homenagem à Bárbara, alguns filmes especiais, com sessões especiais, como um filme que comemora, inclusive, uma produção da TVE. Nós vamos exibir dois episódios da série comemorativa ao cinquentenário do nativismo, do movimento nativista, a criação da Califórnia da Canção, série que está sendo exibida aqui na TVE e que nós vamos fazer uma sessão comentada na sala de cinema dos dois primeiros episódios, no domingo, às cinco da tarde. Nós vamos ter uma sessão do filme Colegas, uma sessão toda com acessibilidade, voltada para o público autista e para o público com síndrome de Down. Isso vai ser na sexta-feira, no dia 9 de dezembro, em Santa Tereza, às três da tarde. O festival com uma programação bastante intensa, né? Como eu te disse, o filme de abertura do Carinha Inns, amanhã, o longa da... O Curta da Bárbara, junto, abrindo a sessão às seis da tarde. E também valorizando toda a gastronomia local, os destinos turísticos da cidade de Bagé, com uma ampla rede de parceiros. Aí, cada dia, nós estaremos com os convidados em lugares diferentes da cidade, em restaurantes, em bares. E com a parceria da Prefeitura Municipal de Bagé, que está trazendo a Bárbara, e o nosso curador Jonas Charadeviand, de São Paulo. Então, é um conjunto de esforços aí, um festival todo feito por voluntários, por parceiros que querem manter viva a chama da cultura na região da fronteira. Muito obrigada, Zeca Brito, pela tua entrevista. Para quem quiser saber mais detalhes, a programação completa está nas redes sociais. O Festival Internacional de Cinema da Fronteira começa na quinta e vai até domingo. Sucesso com o evento, Zeca. Obrigada. Obrigado. E agora, vamos de música aqui no Estação Cultura, porque nesta quarta-feira, estamos recebendo integrantes da orquestra Lux Sonora, que vai tocar para a gente agora. A besta-feira, A besta-feira, Amém. 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 Depois da música com orquestra Luxonora, o assunto é teatro. O espetáculo Paisagem Marinha vai estrear na próxima sexta-feira no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. E nós vamos conversar com o Régis Brandão, diretor dessa montagem, que tem texto de Edward Albi e é inédita aqui no Brasil. Régis, muito bem-vindo à Estação Cultura. Obrigada pela presença. Muito obrigado. Olá, muito obrigado. Eu fico muito feliz de estar aqui. Eu gostaria que você começasse explicando para a gente qual é o enredo dessa peça. Claro, claro. Paisagem Marinha é um texto do Albi escrito em 1975 e ganhador do prêmio Pulitzer. Mas ele nunca foi montado no Brasil. É a primeira vez que a gente se faz uma montagem dessa peça no Brasil. Ela é uma peça inédita e extremamente atual. Tão atual que está sendo, nesse momento, ela está em cartaz em Houston, está em cartaz em Istambul, está em cartaz em Montevidéu. E no Brasil, ela vai estar em cartaz a partir de sexta-feira em Porto Alegre. O título original da peça é Seascape. E o que a peça trata? Um casal de meia-idade que está fazendo um piquenique em uma praia deserta. E, nesse piquenique, discute sobre seus planos para a aposentadoria, para o futuro, para essa parte da vida que lhes resta viver. A mulher, a Nancy, que é uma personagem interpretada pela Gisele Leiri, ela tem planos de viver de praia em praia, morar na beira do mar, conhecer as pessoas. E o marido, que é o Charlie, que eu que interpreto, não quer fazer nada. Ele só quer, nesse momento da vida, descansar. E aí eles começam, está aparecendo uma cena, eles começam uma discussão que dura todo o primeiro ato da peça. No segundo ato da peça, surpreendentemente, saem do mar duas figuras que a gente está vendo no vídeo, duas figuras muito estranhas, dois lagartos imensos, antropomórficos, que são interpretados pela Fera Carvalho Leite e pelo Pedro de Oliveira. E aí eles têm um confronto, porque esse casal também está em busca de algo novo na vida, está deixando o mar para viver na terra. E esse encontro entre os quatro vai mudar, vai mudar de forma muito marcante a percepção que eles têm de si mesmos, dos outros e do que eles querem realmente para o resto de suas vidas. É uma peça que fala sobre a comunicabilidade, que é um dos temas preferidos do Albi, a questão da comunicação, as dificuldades que nós temos de nos comunicar e de preconceito, de tolerância, de como aceitar o outro, aceitar o diferente. Com pitadas de humor. Com pitadas, muitas pitadas de humor. Comédia ou traje comédia, como você gosta de dizer? Eu acho que é uma das raras peças do Albi, porque uma referência do autor seria quem tem medo de Virgínio Wolff. Quem tem medo de Virgínio Wolff não é uma comédia. A grande parte da obra dele não é uma comédia, mas nessa ele coloca muitos ingredientes de comédia, ao lado de um drama, de uma possível tragédia, mas que não se concretiza como tragédia. Ela vai bem mais para o lado da sátira, da comédia, que esses elementos trazem. Quando saem do mar, esses dois lagartos que são surpreendentes, né? Eles trazem, imagina, dois lagartos falando a nossa língua, não é? Isso já é muito engraçado e traz um confronto muito, muito interessante. Foi isso que te instigou quando conheceu a peça? Como é que surgiu essa ideia de trazer a montagem inédita para o Brasil fazer? Foi. Eu assisti a peça há uns oito anos atrás em Montevidéu, uma montagem no Teatro Solis, e fiquei fascinado por essa história, por esse ambiente fantástico que a peça tem com esses dois seres, né? Se passar numa praia deserta também. Mas eu não pensava em encená-la, eu não pensava em montá-la. Eu passei um tempo fora de Porto Alegre, a minha trajetória quase toda se deu aqui, são 43 anos, e o ano passado eu voltei para Porto Alegre e tinha convidado a Gisele Leri, que é uma atriz que eu admiro muito, uma excelente atriz, para fazer um espetáculo comigo que era pessoa absurda. Era um espetáculo solo que eu estava fazendo no Porto Verão Alegre, e convidei ela para cantar numa parte do espetáculo. E aí ela aceitou, foi muito legal, e eu pensei, por que a gente não segue fazendo outras coisas? Vamos fazer outra peça? E ela disse, não, vamos, vamos procurar uma peça. Começamos a procurar, e eu lembrei dessa, disse, mas eu assisti uma peça em Montevidéu, que eu acho que valeria a pena ser montada no Brasil. E aí fomos atrás dos direitos autorais, uma via sacra bastante complicada e cara, o Albi é um autor internacionalmente consagrado, mas conseguimos os direitos, e começamos a trabalhar em abril deste ano, e estamos estreando agora. Perfeito, e no elenco, quem participa? Pois é, no elenco, eu estou dirigindo e também estou atuando. Eu adoro esse desafio de dirigir e atuar. Alguns dizem que é uma loucura, mas eu gosto disso. Então sou eu, a Gisele Leiri faz a Nancy, a Fera Carvalho Leite, que recentemente esteve em cartaz com um espetáculo Velha Demais, um grande sucesso do nosso teatro também. A Fera faz a Sara, e o Pedro de Oliveira, que é um ator que trabalha muito com cinema e vídeo, faz o Leslie. Somos nós quatro. Mas a peça ainda tem uma equipe fabulosa. Os figurinos são feitos pelo César Terres, a Margarida Rach e o Mário de Balente, nosso conhecido bonequeiro. Porque esses figurinos desses lagartos, que vocês viram a imagem aí, não foi tarefa fácil fazer. Foi uma pesquisa muito longa, deu muito trabalho, entende? E quem vai assistir o espetáculo vai ver que valeu a pena. Com esse desafio aí de ser ator e diretor, imagino que não seja tarefa fácil mesmo, mas temos 43 anos de experiência representados aqui pelo nosso entrevistado, Régis Brandão, diretor dessa montagem, que vai estar em curta temporada, então? Dias 9, 10 e 11, agora de dezembro, sexta, sábado e domingo, no Teatro Bruno Kiefer, da Casa de Cultura Mário Quintana. Sexta e sábado, às 21 horas, e no domingo, às 19 horas. Os ingressos podem ser adquiridos pelo Simpla. Perfeito. Já adianto... No Teatro também vai ter. Já adianto que ano que vem, vem mais. Eles devem estar no Porto Alegre em Sena, em janeiro. Porto Verão Alegre, e Porto Alegre em Sena, talvez, em março, se a gente conseguir entrar na seleção. Ah, pois é. Não, mas foi um ato falho positivo. Quem sabe. Que lembrou. Perfeito. Muito obrigada pela sua entrevista, ótima apresentação no fim de semana. Eu te agradeço, Thalva. Muito obrigado. Foi um prazer. Agora vamos para um rápido intervalo, mas na volta tem mais música e entrevista com a Orquestra Lux Sonora. Nós já voltamos, não sai daí. Eu te agradeço, Thalva. Jesus, você... Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Amém. 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 Essa é a Orquestra Luxonora que faz nesta sexta-feira um concerto beneficente de Natal na Fundação E-Carta. E no Estação Cultura de hoje o grupo está representado por alguns dos seus integrantes. Gostaria de pedir, Rafael, para que você apresente o Rafael Marques, que está na flauta transversal e direção geral. Quais são os seus colegas hoje aqui? Bem-vindo. Então, muito obrigado pelo convite. Hoje nós estamos aqui com Priscila Medina, Cuca Medina, mezzo-soprano e Jean Lopes no violão. Mas o grupo é bem maior. Sim, o grupo possui 11 integrantes. Entre eles nós vamos ter a participação especial nesse concerto da soprano Andiara Mumbá e da violinista Jéssica Garigam também, que vão integrar o nosso concerto de Natal. Seis anos de existência já da orquestra. Qual foi o propósito lá na criação? Qual é o objetivo de vocês enquanto grupo? Tem um foco específico, né? Num determinado repertório. Então, o Luxonora surgiu em 2016 com a proposta da interpretação da música de câmara do período barroco, em especial. Foi um projeto que surgiu dentro da Universidade Federal, né? Nós, colegas, nos reunimos e resolvemos construir, então, um grupo que tivesse também a nossa identidade para essa música tão antiga, né? E que tem tantos, ainda existem tantas pesquisas a serem feitas sobre esse tipo de repertório. E aí vocês colocam instrumentos mais modernos para dar uma atualizada, a gente poderia dizer assim, né? Sim, sim, justamente até pela questão da necessidade, né? Hoje é mais difícil tu ver pessoas que fazem esses tipos de instrumentos, né? Pois é. Então, pela questão da... E dá para fazer perfeitamente esse tipo de repertório, né? Dentro dos instrumentos modernos. E o que vocês estão programando para a apresentação dessa sexta-feira? Concerto Natalino, que é uma retomada, inclusive, dos concertos natalinos da orquestra, depois de uma pausa de dois anos em função da pandemia, né? Sim, estamos preparando esse concerto. O Luxonora sempre tem uma característica de fazer espetáculos, né? Nós montamos espetáculos musicais, né? Inclusive, um deles foi premiado no ano de 2021 na categoria Melhor Live do Prêmio Assorianos, né? Que foi o Jogo do Amor, onde nós sempre tratamos assuntos, né? E, junto com isso, construímos o nosso repertório através disso, né? Então, nós já fizemos concertos sobre amor, sobre ódio, tudo relacionado dentro do próprio período barroco, né? Que tem muitas obras a respeito. Já o concerto de Natal, nós vamos trazer uma união de todos os tempos, né? Uma música de todos os tempos. Vamos tocar música barroca, os grandes clássicos da Broadway, todas as questões que envolvem o Natal, né? E construindo uma grande narrativa, onde a música faz o início, o meio e o fim deste grande repertório. Bacana! E aí, faz o convite pra gente, qual é o horário? Nosso concerto é 7h30, na Fundação E-Carta, fica na João Pessoa 943. A entrada é um quilo de alimento ou um brinquedo, né? Nós estamos ajudando o projeto Mão de Mães, né? Que é um projeto que trabalha com a questão do auxílio a pessoas necessitadas, que estão desempregadas, né? E o concerto de Natal nada mais é do que, então, essa união, né? Da música, em prol de uma assistência social. Fechando, uma temporada que foi bastante cheia, você me contava, de 2022. Sim, nós retomamos, né? Desde 2000, nesse ano em especial, com muitos concertos. Foi uma série de 20 concertos por todo o estado do Rio Grande do Sul. Também fizemos concertos didáticos em escolas, né? Trazendo, tentando resgatar esse público de volta aos palcos para nos assistir. Tá certo. Muito obrigada pela presença de vocês aqui no Estação Cultura. Ótima apresentação, Natalina, na sexta-feira. E é com a música da Orquestra Lux Sonora que nós encerramos o Estação Cultura desta quarta-feira. Não esquece, o programa tem reapresentação hoje, às dez e meia da noite também. Amanhã tem mais, às seis da tarde. Obrigada pela sua companhia e até mais. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.